Um acidente com um potencial de gravidade muito grande, devido a sua localização e a forma que se deu o acidente. Com dois veículos, sendo um Zafira placa de Uberlândia e uma carreta placa de Londrina, Paraná. A circunstância que se deu o acidente ainda não está bem clara, devido a diferentes versões sobre o fato dos dois motoristas. O fato é que o veículo Zafira colidiu com a carreta, sendo que ele tombou na pista e ficou bem na curva. Ocasionando um potencial acidente subsequente a isso. Havia várias pessoas no veículo, sendo dentre elas um bebê. Foram conduzidas quatro pessoas para a Santa Casa de Patrocínio, sendo que um deles teve fratura completa, uma fratura completa, uma fratura grave no fêmur. O condutor do veículo, Zafira, foi conduzido para a Santa Casa de Patrocínio. Mas os demais ocupantes, sem ferimentos mais graves. O restante do pessoal são familiares, que estavam em outro veículo, mas estavam em um local muito perigoso, na curva. Foram retirados até o posto mais próximo, para evitar um segundo acidente, para evitar que eles fossem outras vítimas de um outro acidente. A dinâmica ainda não está muito bem esclarecida, porque os motoristas dos dois veículos dão versões diferentes sobre o fato. Mas o veículo Zafira está com a colisão na parte da frente, na parte do motor, do lado do motorista. Já a carreta, não foi possível verificar o lado que está danificado nela, devido a posição que ela está fora da pista. Ela caiu no declife, às margens da rodovia, 3,65. Ao que parece, estavam em sentido contrário da pista de rolamento. Isso caiu em direção ao Berlândia e o veículo em direção, vamos dizer, a Patos de Minas, no caso. Mas ambos, né, ambos aí não tiveram vítima fatal, os ferimentos foram, de certa forma, no condutor do Zafira, foram graves, porém, sem risco de vida.